Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira E diretamente no estúdio, no nosso Rio de Janeiro, Nanato do Bandeiro, é com o Fernando Resch Esse é meu rio, o Império Público O Império Público É isso aí, Nanato do Bandeiro, olha que maravilha Toma seu microfone, já começa, bem carioca, esse bate-papo com o Nanato Que é um homem que nasceu com o Bandeiro Como é que nasceu essa vontade de tocar Bandeiro? Na verdade, obrigado pela oportunidade desse programa Gente Carioca Na verdade, eu comecei, acredito, eu dedo o ventre da minha mãe Minha mãe falou que naquela época não existia essa... Era até lequete, né? E hoje é... vale tudo E minha mãe disse, esse outro vai ser um lutador Ou vai só tocar algum tipo de instrumento E eu optei por Bandeiro Nasci já tocando Bandeiro Minha mãe disse, eu nasci já com a mãozinha E meu primeiro Bandeiro foi uma lata de goiabada Você está fazendo um show, uma casa fechada agora? É, por enquanto nós estamos fazendo divulgação do meu trabalho De um clipe que a gente botou, mas sobre a sogra Sou um pagodeiro que fala sogra E estamos fazendo um trabalho muito em Minas Agora em setembro estamos com um show em Minas Setembro, outubro, novembro Estamos fechados lá em Minas Pessoal do Segura Carvalho Pessoal de Muriaé Esguarda a gente aí Estamos chegando lá fazendo esse trabalho Agora, ultimamente estamos só divulgando o trabalho Alguma orquestra te chamou para tocar junto? Algum cantor já usou o seu trabalho? É, eu já fiz Eu gravei com Deus te põe em bom lugar Com Bebeto de São João O autor desse Gritar, pegar ladrão Gravado pelo Esporta Samba, originário de samba Já tive algumas músicas minhas compostas por mim Gravadas por ele Mas já fiz aí muita abertura Já fiz a abertura de música do Zeca Pagodinho Os Moreno Sabe? Já fiz muita abertura para uma galera boa aí Da música pela brasileira Você é um homem no instrumental Você acha que alguém pode viver De só ser um instrumento? Por exemplo, tocar violão Ser um bom violonista O cara, saxofone Você acha que o cara pode sobreviver? É, é complicado, né? É complicado, mas Viver não, mas sobreviver Que é só Eu, particularmente Eu sobrevivo da música, né? Com muita dificuldade Que a gente não tem um grande empresário A gente vive aí num trabalho independente Mas faz Faz porque a gente ama a arte, né? Se a gente poder viver daquilo que a gente faz É ótimo, né? Mas eu faço porque amo Amo o que faço Amo tocar Eu sou compositor também Tenho 200 músicas Entendeu? Além de compor Sou percussionista Independente do pandeiro Eu toco tudo com o tipo de percussão E consigo sobreviver Tô matando um leão todo dia E a gente consegue sobreviver Mas tem que gostar Acima de tudo Tem que amar o que faz Que o dinheiro Ele vem em consequência do teu trabalho Toca mais um pouquinho pra gente Eu queria só um telefone de contato, né? Ou um e-mail Como você quiser dar Vamos tocar um pouquinho? Obrigado Você é gente carioca Você é do samba Você é da MPB É isso que a gente quer Gente carioca Com gente carioca E gente que sabe fazer a música Esse é meu rio